Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. O que falta para termos um Judiciário 4.0? Muita coisa. Mas a boa notícia é que estamos no caminho certo. Por enquanto, não precisamos da inteligência artificial mais avançada ou de juízes robôs. Ainda estamos no estágio inicial dessa revolução e, por isso, devemos pensar nas inúmeras soluções que já estão ao nosso alcance e que podem causar um impacto imenso na nossa realidade atual. E é exatamente sobre o que já está sendo feito e o que poderá ser implementado em breve no Poder Judiciário e na Advocacia Pública que vamos conversar com o Davi Ramos. Ele já trabalhou na Marinha do Brasil em procuradorias e em empresas privadas, como desenvolvedor de sistemas. Possui 15 anos de experiência em gestão de sistemas jurídicos para a Advocacia Pública. Já foi secretário do Fórum Nacional de Tecnologia das Procuradorias de Estado e Municípios, Product Manager focado em inteligência artificial para a Advocacia Pública e gerente de produto na Softplan. Vamos nessa? Davi, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Cara, 15 anos de experiência em gestão de sistema jurídico para a Advocacia Pública. Você deve ter histórias aí e acompanhado essa evolução tecnológica desse setor muito de perto. Eu acho que a gente já pode começar falando um pouquinho disso. se você contar para a gente brevemente esse período aí, o que você veio quando você começou a mexer com isso, qual que era a sua percepção do mercado, o que era utilizado e o que você está vendo hoje que já está sendo utilizado e as possibilidades. O que você vê dentro desse cenário aí de um setor que, assim, às vezes é tão criticado, né? O setor público a gente fala tanto, ah, não desenvolve muito, não tem muita tecnologia, não procura evoluir, mas a gente já entrevistou várias pessoas aqui no podcast que demonstram que, na verdade, essa mentalidade está mudando e tem várias pessoas fazendo a diferença. Então, conta para a gente aí um pouquinho desses 15 anos seu de experiência. Em primeiro lugar, obrigado, tá? Gostava aí pelo convite, tá? É uma honra estar aqui com vocês, sou ouvinte do podcast, então espero que eu possa contribuir com algumas histórias aí interessantes. É, então, como você comentou, né? Eu vivi desde o começo ainda da era que a gente não pensava ainda nem no processo digital, tá? Se falava ainda em automatizar o fluxo do processo em papel, né? E tudo era feito ali para você organizar melhor o escritório e você conseguir ter ali um retorno dos sistemas nesse sentido. E hoje a gente está, talvez, do outro lado da história, né? Onde você fala em revolução digital não é mais o processo eletrônico, né? A era do processo eletrônico já está afindando. Até recentemente o CNJ publicou ali agora, né? A resolução que a partir de março de 2022 não aceita mais processos em papel. Isso vai chacoalhar ali ainda quem ainda vivia, ainda carregando ali o resquício do processo em papel que vai ter que se adaptar à nova era. E, como você colocou, o setor público é um setor que tem dificuldade em acompanhar a tecnologia pela própria velocidade de contratação e todos os marcos legais necessários. Mas isso não quer dizer que é um setor que ficou para trás, não. Hoje em dia, o Brasil exporta tecnologia em processo eletrônico, em gestão de processos de tribunais, né? Então, isso demonstra que, apesar dos problemas e dos pontos de evolução que precisamos ter, não estamos tão ruins assim quanto a gente às vezes pensa, né? É, às vezes é uma coisa mais que a gente está acostumando a falar tanto, né? As pessoas acostumam a falar e vão só repassando sem realmente pensar e sem ter conhecimento a fundo do que está acontecendo realmente, né? É, exatamente. Hoje a gente tem realmente muitos pontos de evolução e melhoria, talvez na própria legislação que ampara ali o processo eletrônico e os demais, que ainda pode ser melhorada, né? Afinal de contas, sempre tem ali um ponto de melhoria. Mas nós já temos hoje uma realidade do processo eletrônico, né? A gente ainda tem a dificuldade de termos vários sistemas no judiciário com sistemas diferentes, mas hoje em dia você pensar no processo em papel, hoje em dia, é impensável, né? E agora a gente precisa dos próximos passos, né? O que o processo eletrônico pode nos trazer mais de melhorias, né? E aí toda essa gestão de IA e automações que a gente pode trabalhar em cima delas, né? E você falou aí, antes da gente entrar nesse próximo passo, né? De como que isso está hoje. Você falou que o Brasil exporta essa tecnologia. Como que isso tem funcionado? Quem que são os países que estão mais buscando? O que que a gente está exportando? Então, deixa eu aproveitar para dar um passinho atrás e falar um pouquinho aqui. Hoje eu estou na Softplan, tá? Que é a nossa maior lautec aqui da América Latina. E nós trabalhamos com clientes ali para tribunais de justiça, ministérios públicos, procuradorias e defensorias. Provavelmente quase todo mundo que está ouvindo esse podcast já mexeu em algum software da Softplan, mesmo sem saber, né? Exatamente. Mesmo sem saber, quando você advoga em boa parte dos tribunais do Brasil, tem um software nosso ali. Então, o portal Essage, que talvez é a peça mais importante, mais conhecida pelos advogados aí do Brasil, ele está presente em diversos tribunais, dentre eles o maior tribunal do Brasil, que é o Tribunal de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele dá suporte hoje à operação de todo o tribunal. Todo o primeiro grau, segundo grau, turma de recursosais, enfim, todo o tribunal roda ali em cima da nossa solução. E essa mesma solução, hoje, numa geração um pouco mais nova, já está sendo exportada para outros países. Então, já temos hoje Colômbia e outros países aí que enviam a gente utilizar essa solução nossa. Legal. E a solução deles é de gestão de processos para o Poder Judiciário. Essa é a solução que está sendo... Isso. É um GED que acompanha todo o processo eletrônico, desde o peticionamento até o trabalho do serventuário, do servidor, do magistrado. Então, ele consegue atuar desde a entrada do processo, o portal para que o advogado efetivamente dê entrada no processo, até a atuação final do juiz ali e a intimação devolvida ao jurisdicionado. Muito bom, porque a gente geralmente tem essa... Quando se fala em tecnologia, Brasil geralmente não é o primeiro país que vem à cabeça, mas a gente tem um mercado aqui jurídico e o Poder Judiciário proporciona isso pelo volume de processo que a gente tem, fico feliz em saber que a gente está se destacando aí e gerando interesse de outros países para procurarem a nossa tecnologia, né? Porque, sem sombra de dúvida, a gente tem um dos melhores cases aí do mundo de Poder Judiciário, né? Sim, com toda certeza, com toda certeza. Nós estamos presentes em diversos eventos, há pouco tempo tivemos eventos na Espanha, em outros países, exportando conhecimento e levando nossos especialistas lá para demonstrar um pouquinho da nossa tecnologia, tá? Então, com certeza. Hoje, só para dar uma visão, a Sociedad de Playa hoje é a maior Lautec aqui da América Latina, né? Dentro da área de justiça, nós temos mais de 100 clientes, tá? Entre tribunais, procuradorias, ministérios públicos, todos eles que suportam toda a atividade final dentro das nossas soluções. E aí, também, para quem está empreendendo, né? Várias pessoas também estão começando empreendimentos jurídicos, é uma, vamos dizer assim, é uma mudança de paradigma também muito grande, porque quando você faz um sistema, né? Mesmo sendo uma startup menor, não sei nem se dá para chamar software de startup ainda, mas você já começa pensando que o Brasil apenas pode não ser o seu mercado, né? O produto que você está desenvolvendo, é claro que o nosso poder judiciário tem várias questões, né? Muito específicas, mas dá para desenvolver um produto que, pelo menos parte dele ou com algumas adaptações, seja vendido lá fora também. Isso é muito legal. Mas aí você falou, voltando um pouco aqui agora, desses 15 anos, né? Basicamente, da transformação do processo físico para o digital e a gestão desse fluxo de processos, de procedimentos, né? Para gerir esses processos. A partir de quando que houve uma mudança, assim, de, bom, agora só isso não é suficiente? Após a entrada do, mais, a difusão maior do processo eletrônico, quando que foi que se começou a pensar e desenvolver outras tecnologias e outras soluções para solucionar problemas, outros, problemas diferentes desse de gestão e de fluxo? Então, né? Nós podemos colocar que a consolidação do processo eletrônico, ela realmente aconteceu há quatro ou cinco anos, né? Onde realmente você tem ali todos os principais players do Brasil já trabalhando, principalmente nos processos eletrônicos. E com essa fase, esse marco alcançado, né? Você começa a pensar agora o que mais você pode fazer para melhorar o trabalho ali, né? Do advogado, do magistrado, para que a gente consiga ser mais produtivo. Porque o que foi a realidade do processo eletrônico? Você tinha o processo em papel e você transcreveu ali o processo eletrônico muito pensando na autonomia, na facilidade de acessar os autos, na disponibilidade dos sistemas. Mas você percebeu, logo em seguida com isso, que você aumentou muito a produtividade. Então, você começou a aumentar a carga de trabalho. Se antes uma procuradoria de Estado recebia por dia algumas centenas de intimações, hoje em dia ela recebe milhares de intimações. Porque a justiça ficou muito mais apta a trabalhar com as soluções e trabalhar principalmente nas demandas de massa, né? Onde você consegue ali dar encaminhamento mais facilmente. Então, agora você precisa de soluções. E aí, como você colocou, as startups que estão atentas a esse mercado agora têm um bom potencial de crescimento, onde você consiga atuar nesses pequenos nichos. Então, como você mesmo que já entrevistou outras pessoas aqui da área trabalhista, né? Onde você tem ali um foco muito interessante para que você possa automatizar processos. Dentro da própria área cível, você tem ali muitos marcos interessantes ainda, como previsibilidade, né? Você trabalha ali com previsibilidade de julgamento. Você trabalha ali com a extração de informações para fazer uma jurimetria ativa, né? De resultados de decisões e para que você possa trabalhar com negociação. Então, assim, toda essa questão do processo eletrônico facilitou isso. Que hoje você tem a informação ali dentro do sistema, né? Ainda não necessariamente da melhor maneira em todos os casos, mas com a tecnologia hoje no estado que está, que nos permite fazer extrações ali de dados, né? Através de técnicas de A, como extração de entidades nomeadas, onde você consegue identificar ali partes da petição que são relevantes para o seu julgamento, por exemplo, e trabalhar essa informação. Então, hoje essa é uma das áreas que nós temos atuado bastante aqui dentro da empresa. Até há pouco tempo agora, a nossa solução para o Ministério Público recebeu duas premiações, justamente por uma atuação ali na questão da Lei Maria da Penha, onde nós passamos a sinalizar inicialmente ali os casos onde, às vezes, nem era percebido imediatamente que se tratava de um caso de violência doméstica, né? Então, hoje a solução do processo entra no Ministério Público, onde a nossa solução já está instalada com esse requisito, e é sinalizada ali para o promotor, para o procurador, que naquele caso se trata de um possível processo de violência doméstica, e todo o fluxo já é automatizado a partir dali, para que se consiga dar uma atuação mais rápida. Então, eu acho que toda atuação, nesse momento, que eu vejo como mais interesse para os sistemas e para as startups, é como celerizar isso, sabe? Hoje você tem um volume de processos muito grande na Justiça, e tanto os advogados quanto os magistrados precisam de ter algum auxílio, de alguma ferramenta para agilizar esse trabalho, sabe? Que aí a gente tem uma carga dentro do nosso judiciário muito pesada, somos talvez um dos países, se não o país que tem mais processos julgados, parceiros julgados em acervo, e isso não vai funcionar se a gente não trouxer automatização, né? O processo digital, ele já deu o que ele tinha que dar no sentido de trazer isso para ali, que seja claro, mas agora a gente precisa automatizar esse processo. Você tocou num ponto que é um ponto que eu acho que é muito importante, e a gente como, né, geralmente quem ouve o podcast é muito empolgado também com a tecnologia, e é um ponto que muitas vezes não é, não tem uma reflexão muito grande, porque é muito legal você falar em tecnologia, em aumento da produtividade, e todo mundo entra nessa pilha de que não, a gente tem que introduzir tecnologia, etc e tal, mas tem um lado aí que é o lado estrutural que muitas vezes a gente não pensa, que, bom, na hora que você colocar uma tecnologia nova que vai te gerar uma produtividade aí dez vezes maior, será que a ponta de cá vai aguentar, né? Será que a gente tem, sei lá, servidores, juízes para dar esse tanto de sentença? Como que resolve isso aí? Porque você está falando, a gente tem também vários processos para serem julgados, se a gente simplesmente, de forma indiscriminada, adotar uma determinada tecnologia, adotar uma inteligência artificial que consiga acelerar ao máximo o julgamento desses processos, tem um gargalo aí que é o gargalo do julgamento que ainda não está tão automatizado e tão avançado, pelo menos essa é a minha visão, como poderia estar. Como que você consegue equacionar essas duas pontas? O uso da tecnologia no começo com a demanda humana que existe, a limitação humana de realizar determinados tipos de serviços que tem que ser feito por um humano, como, por exemplo, julgar. Não, perfeito. Esse é o grande dilema, né? Tentando resumir o que você disse, né? Como automatizar mantendo ali a figura do ser humano para que ele possa ter ali um entendimento e conseguir conduzir, o robô julgador, né? Falando no português, claro, né? Então, pela característica do que a mídia vem trazendo e não é o que a gente deve trabalhar na sequência, a gente pensa no robô julgador ali para que ele possa automatizar tudo, né? Mas para as questões, a maior parte das questões de direito hoje que são tratadas ali no tribunais, a gente não consegue ter um robô julgador. A gente precisa ter ali forma de automatizar para destacar, para que chegue para que o ser humano possa, sim, a partir dali, ter mais fundamentos. Então, com o resumo, com as informações ali trabalhadas, agrupadas, mas ainda deixando na mão do juiz, né? Que é quem cabe ali pela lei e pelo direito tomar as decisões. Então, assim, nós não nos falamos ainda no robô julgador, mas num robô que possa automatizar os indícios para que esse ser humano, esse magistrado, possa tomar a decisão mais fundamentada, né? Afinal de contas, como os ouvintes sabem aqui melhor do que eu, você resumir um processo de mil páginas para que você tome uma sentença, não, é uma tarefa tão fácil assim, né? É, e já ajuda, sim, né? Oitenta por cento, se você consegue, igual você está falando, chega para um juiz, um destaque de, bom, o autor está pedindo isso, o réu contestou da seguinte forma, as provas são essas, cabe a você julgar, já, sim, já é maravilhoso, né? Porque a gente tem hoje, já é maravilhoso. Exatamente, exatamente. Tem pequenos, pequenos pontos de melhoria que a gente consegue atuar, que já dão uma facilidade. Veja, não é incomum hoje no judiciário, nas causas que você tem ali mais de um autor, você entrar na petição ali apenas nos sistemas automatizados na entrada com o autor principal e outros, né? Então, isso é um dos pontos que parece uma coisa simples, né? Mas gera tanto trabalho para quem está do outro lado do tribunal, porque quando ele vai fazer uma citação, ele tem que cadastrar todo mundo ali. Então, via de regra, às vezes, esse processo é devolvido para que seja feita uma emenda ali, complementado ali, de forma correta, os dados. Então, a gente tem trabalhado em soluções para que na entrada da petição, por exemplo, os dados dos réus ali, dos autores, sejam lidos automaticamente, sugeridos para que o advogado possa, a partir dali, fazer um pequeno complemento, mas já automatize todo o trabalho dele desde a entrada. Então, hoje nós já temos soluções em produção no Tribunal de São Paulo, exatamente nesse sentido, para que você faça uma prévia leitura ali da petição inicial e já destaque pontos ali que você teria que alimentar o sistema manualmente, que muitas vezes, em razão do tempo, os advogados, enfim, não tem condição de alimentar no detalhe necessário, já seja feito ali para eles apenas uma conferência. Então, assim, nós temos pequenos pontos de melhoria, sabe? Em todo fluxo ali, tribunal, procuradoria, defensoria, a gente consegue trazer pequenas automações que fazem com que esse processo fique mais fácil de ser conduzido. Aproveitando que você falou sobre isso, uma coisa que sempre me incomodou muito nesses temas são... é claro, a gente tem que ter um pouco de paciência porque as coisas vão passo a passo, não dá para dar noite para o dia, querer ter uma solução que resolva todos os problemas. Mas a classificação de temas para uma petição inicial sempre me incomodou muito porque, primeiro, é muito subjetivo, cabe exclusivamente ao advogado ali preencher o que ele acha que é o tema. Segundo, às vezes o cara realmente não sabe classificar ou cada um tem uma visão, né? Como eu disse, subjetiva do tema. Aí, na preguiça, o cara vai lá e me coloca ou está distribuindo uma ação, ele vai lá e entra, sei lá, danos morais, outros. Uma coisa que poderia ser muito mais específica, né? E aí as pessoas, pô, mas isso é chato pra caramba, né? É só uma classificação. Não, isso impacta lá na frente nos dados que eu vou ter do processo, impacta nos dados do CNJ, impacta em tudo que é coisa que a gente talvez não está tendo, está desperdiçando essa informação tão valiosa, né? Que é ter uma leitura ali de forma automatizada com uma inteligência, aí eu acho que, você me corrija se eu estiver errado, mas tem que ter uma inteligência artificial ali para aprender o que é cada tema, para simplesmente, na hora que ela lê a minha petição inicial, já falar, isso aqui é uma ação que se trata de dano moral por, eu sempre dou o mesmo exemplo, mas atraso em voo. E aí, se você não concordar, aí sim, você muda. Ou então, não, não é só esse tema, tem outros temas ali também e tudo mais. Como que está isso hoje? A gente consegue caminhar de alguma forma? Você também vê isso como um problema ou não? Realmente é uma preocupação minha muito infundada. Não, não, muito pelo contrário. É uma preocupação muito fundada e é uma das principais dores que os nossos clientes trazem ali e que a gente tem tentado apoiar na resolução. É exatamente isso. Essa, como você bem colocou, todas essas tabelas padronizadas ali do CNDJ para assuntos, para movimentação, elas têm um sentido de ser, né? Quando você está do outro lado, do lado do tribunal e você recebe uma petição ali, um processo bem classificado, tem diversos fluxos automatizados ali que podem ser encaminhados a partir disso. Mas para que realmente esse fluxo, ele funcione e consiga trazer ali uma melhoria no tempo de resposta do judiciário, precisa que ele seja previamente bem classificado. E hoje, com a questão do advogado ter que classificar ali, eu concordo contigo. O advogado, ele tem ali um número X de ações para entrar num prazo determinado, ele não vai conseguir fazer o melhor possível em todas elas, porque o tempo, afinal de contas, é curto. E às vezes é o estagiário que está fazendo também, né? Às vezes ele não tem o conhecimento necessário para fazer aquilo ali realmente. No dia a dia, na correria, você vai ficar o quê? Você vai ficar preocupado em classificar ou distribuir o mandato de segurança que você precisa eliminar, né? Exatamente, exatamente. É aí que entram, como você bem colocou, as técnicas de inteligência artificial, né? Em apoio, você pode ali fazer um agrupamento de principais tópicos ali de assuntos onde você já tem uma visão do lado do tribunal, que são os mais recorrentes, e começar a fazer sugestões, né? Você pode utilizar técnicas ali de aprendizado computacional, supervisionado e não supervisionado para que você possa começar a agrupar. Então, só para dar um pouco da visão do que é que nós temos do lado de cá para esse tipo de solução. Nós já temos hoje, em produção em tribunais de justiça, exatamente naquela mesma linha do que eu comentei com você, Gustavo, sobre a questão da sugestão ali dos dados das partes, uma solução que entra em conjunto com o tribunal. Nós treinamos os principais tópicos, tá? E a partir do momento que essa petição inicial, ela vai entrar no sistema, ela é feito um pré-processamento. Nesse pré-processamento, a gente tenta extrair ali os dados das partes para verificar se estão preenchidos e também já fazer uma sugestão de assunto. Onde, em algum momento, em questão de alguns segundos, o advogado recebe uma sugestão de highlight contra quatro assuntos, muito bem ali classificados em ordem, para que ele possa escolher. E, claro, como você bem colocou, pode ser que nenhum dos quatro ele entenda como sendo o mais adequado à ação. Ele vai alimentar um quinto. E aí que entra o grande lance importante. Quando ele alimenta um quinto, isso vai para um repositório para que a gente possa, em algum momento, retreinar aquela inteligência que está trabalhando ali para dizer, cara, sabe que você sempre sugeriu esses quatro aqui? E você errou todas as vezes. Todas as vezes o advogado sugeriu um quinto tópico, porque não eram aqueles quatro. Opa, está na hora da gente retreinar a SIA, porque ela não está tendo uma assertividade muito boa. Então, hoje, alguns tribunais já têm projetos conosco ali nesse sentido, onde na entrada da petição inicial pelo próprio portal ESAG, já é feita essa sugestão de pré-classificação. Ótimo, muito bom. E o que que tem já, você falou ali também, eu fiquei curioso, dentro desse fluxo aí de trabalho, até chegar numa sentença, o que que já existe hoje? O que que já é possível se fazer? O que que os juízes já estão fazendo para dar a sentença? Já existe essa tecnologia de fazer esse resumo do processo com a petição inicial, os argumentos, a defesa, os argumentos, as provas que foram produzidas? E isso já chega mastigado para o juiz? Tem algum tribunal que já está utilizando isso, ainda que de forma experimental? Como que está a evolução dessa tecnologia hoje? Pronto, então, esse é o grande lance que nós estamos trabalhando, tá? Ainda não está em produção para clientes, mas assim, tem muitos estudos nesse sentido, para que a gente consiga chegar lá. O que que eu posso te falar um pouco? Vou te trazer agora uma visão do outro lado, tá? Do lado da advocacia pública aqui. Em Ministérios Públicos, nós estamos trabalhando exatamente com o que vai servir para que a gente possa reutilizar em tribunais, que é exatamente nesse ponto. Você consegue sugerir, a partir da entrada da petição inicial ali, qual o melhor fluxo para ela, para que ela seja encaminhada ali para a despacha, que é normalmente o Ministério Público e as procuradorias, dentro deles a atuação é feita ali de forma temática, né? Você separa do grupo de advogados para atuar em cada tema. Então, se eu consigo identificar, por exemplo, na entrada, corretamente, qual é aquela petição, qual é aquele processo, identificar para o grupo correto ser feita a distribuição. E dentro do grupo correto, eu já consegui sugerir para ele ali qual é o modelo que na maioria dos casos é utilizado para subsidiar aquela resposta, eu consigo acelerar bastante ali o tempo de trabalho deles. Então, uma das atividades que já existem no Ministério Público, por exemplo, eu consigo, eu tenho um promotorista que trabalha ali com divórcio ou com sensual, por exemplo. Então, o promotor, o procurador tem que dar uma olhada naquele divórcio, mas via de regra ali não é uma coisa que demande uma atuação dele ali tão intensa quanto em outras ações. Então, o que é feito? Na entrada do processo, o processo é lido, passa pela inteligência artificial, ele já segmenta que aquilo trata de um divórcio consensual e já fica ali para que uma promotora, ao final, faça uma análise e dê o seu despacho, que já é um despacho padronizado e sugerido. Então, nós temos relatos ali de trabalho junto a essa promotoria que isso automatizou muito o tempo de resposta dela, porque ela agora consegue ter tempo de analisar os casos que são realmente o ponto fora da curva, sabe? Então, é buscado nesse sentido, de identificar ali o que seria demanda de massa, que é mais facilmente identificável com o uso da IA, para que você possa dar um tratamento ali automatizado e deixar o tempo do advogado para os casos onde ele efetivamente tem que pensar. Aqueles processos de boutique, aqueles processos que são mais detalhados, onde a IA não consegue apoiar nesse momento. Hoje, a IA está muito preparada para apoiar, principalmente o que a gente consegue trabalhar ali de demandas repetitivas e demandas de massa. Essa IA que vai propor documentos, que vai chegar ali a fazer, é o próximo passo, tá? Então, são as cenas dos próximos capítulos. Todo mundo está trabalhando para ter isso rapidamente, mas hoje, nas demandas de massa, você já consegue aplicar ali muito fácil. E esses próximos capítulos, você consegue ter uma estimativa, assim, no horizonte de prazo? O que você acha? Ah, cinco anos, dez anos. Quanto tempo você acha que a gente vai conseguir dar esse próximo passo? Ah, Gustavo, com certeza, menos de cinco anos. Cinco anos, com certeza, é uma data correta. Até porque a gente precisa ser muito coerente. A gente tem muitas empresas buscando isso, né? Não é uma exclusividade da Softplan. Tem muita startup, muita empresa inicial aí trabalhando nesse sentido e chegar nisso, que é realmente ali a nata do que se tem para trabalhar. Então, com toda certeza, e eu espero que sejamos nós, estamos trabalhando intensamente para isso, mas essa solução vai estar disponível em menos de cinco anos, com toda certeza. Até porque, né? Quando você fala de tecnologia, o tempo passa, parece que a velocidade do tempo é maior, né? As coisas acontecem mais rápido, né? É, e hoje a gente vive a tempestade perfeita, né? Durante muito tempo, o que a gente fala de IA hoje, né? Até, abri um parênteses aqui só para curiosidade, né? Eu sou da área tecnológica, até fui mordido pelo bichinho do direito e sou um apaixonado pelo direito hoje, mas minha formação é como analista de sistemas. Isso é raríssimo, né? Esse bicho que morde, ele é muito raro, né? Alguém da tecnologia se apaixonar pelo direito. Já vi do direito apaixonar pela tecnologia, mas da tecnologia apaixonar pelo direito são poucos os casos. É, pois é. Eu tive uma vivência de 12 anos dentro de uma Procuradoria-Geral do Estado aqui na Bahia, como analista de sistemas sênior e depois ali coordenador de equipes até o posto mais alto ali da área de sistemas. E isso me fez me encantar ali por ver o quão difícil é para quem está do lado de cada andamento nessas demandas e quanto que a falta de sistemas ali podiam causar. Então, a gente participou de todo o projeto de implantação de sistemas lá do Família da Softplan, de outros sistemas também em paralelo que atuam em necessidades mais específicas ali para que a gente possa automatizar esse dia a dia ali dos procuradores. E isso me encantou. Então, hoje eu digo que eu sou um fascinado pelo direito. Legal. E o que você acha, assim, falando ainda nessa visão de o que acontece hoje e de futuro, o que você acha que hoje é... Você já falou do robô, o julgador, que é uma coisa que ainda não acontece, mas você acha que é mais hype do que realidade. Todo mundo fala igual. Todo mundo fala de inteligência artificial, mas a gente sabe que a gente está num estágio bem inicial da inteligência artificial, mas que mesmo assim, a gente usar esse estágio inicial já é um avanço absurdo. O que mais que você acha que é mais notícia sensacionalista e gente falando coisa que não entende, só para parecer que está entendendo e que está no momento e que está por cima de tudo que está acontecendo e que, na verdade, não existe ainda, né? Ainda. Então, o que acontece? Nós vivemos durante um período longo, de mais ou menos 40 anos, que foi conhecido como o inverno da IA, onde a gente tinha ali, em 1960, se chegou às ideias do que nós estamos conseguindo entregar hoje. E por que nós não conseguimos entregar nesse período? A gente não tinha poder computacional suficiente, nem volume de dados suficiente para que você pudesse chegar a essas IAs que nós temos hoje. Então, hoje nós vivemos a chamada tempestade perfeita, porque nós temos o poder computacional de forma barata, né? Nós temos ali um grande volume de informações, vivemos a era do Big Data, né? E nós temos a tecnologia, que não é tão nova assim. Já existia ali a fase embrionária dela desde 1960. Então, hoje, o céu é o limite. O que a gente precisa agora é de tempo. Então, o que está se falando hoje, o que é prometido hoje, como já estar pronto, é o que eu sempre falo. Você precisa surfar essa onda desde agora, porque ele não está agora. Mas a gente não sabe daqui exatamente quanto tempo ele vai estar. A questão do robô-jogador, tem toda uma questão ali de prerrogativa de direito, ali do magistrado, da questão do julgamento pela pessoa natural. Tem todos esses fatores ali a serem levados. Mas se a gente pensar friamente, tecnologia para que a gente possa seguir nessa linha, ela já está pronta. O que a gente precisaria agora é ter que treinar, preparar, acompanhar. Tem toda uma questão ética que a gente tem sempre que pensar. Cultural, né? Existe uma dificuldade cultural. Existem questões, né? Como é muito conhecido a questão do Compass, que foi um sistema americano que foi feito para fazer julgamento, mas que ele absorveu a questão do bairro para ser racista. Então, assim, você tirava toda a questão ali da cor, do sexo, mas, assim, pela questão do bairro, ele ainda era um sistema sexista e racista. Porque ele identificava ali que aquelas pessoas naquele bairro tinham maior condição de cometer um crime do que outros. Então, tem toda uma questão ética, né? Tem toda uma questão legal, ética, sendo muito trabalhada de como que esse robô jogador vai conseguir tomar decisões sem levar os seus preceitos ali de preconceitos, preconcebidos ali. E esse é o grande ponto, talvez, para a gente superar. Mas a tecnologia em si, para que se possa chegar no robô jogador, ela, de fato, já existe hoje, tá? Mas temos ali grandes marcos legais ali a serem vencidos para colocar isso em funcionamento. Mas ela já existe. Eu sempre defendi que, realmente, isso aí já existe. É claro que já existe, porque você pega alguns casos simples, como o meu exemplo de sempre, dano moral por atraso de voo, por exemplo, não tem condição do juiz ficar julgando esse tipo de ação mais. Para mim, não tem lógica. Mas já daria para a gente começar a testar. O que você acha? Vamos pegar um casinho ali, vamos começar a fazer um robô jogador, entre aspas, ele faz a sentença e depois um juiz vai lá e confere, assina, simplesmente, para a gente já ver o que dá e o que não dá. Vamos fazer uma coisa mais estruturada. Por exemplo, a petição inicial, a inteligência artificial já começa a categorizar logo no próprio sistema mesmo, as alegações. Na hora que você sobe a resposta do réu, ele já categoriza aquilo ali e já consegue dar um panorama para a inteligência saber. Bom, então, isso aqui, realmente, ele juntou o comprovante do atraso, tem fundamento e a jurisprudência é no sentido de que existe o dano moral. Então, a sentença está aqui, está pronta em 10 segundos, sai uma sentença dessa, né? É, pois é. Eu vou puxar aqui para uma área de aplicação prática que está dentro do que a gente vem trabalhando, já para poder te dar um exemplo completo. Quando a gente traz aqui para a área fiscal, os temas de matéria fiscal, toda a área de execução fiscal, você como advogado sabe disso melhor do que eu, é uma área que facilita a automatização, que é talvez a área do direito onde você tem ali processos de trabalho. Padronizados, né? Isso, exatamente. Perfeitamente padronizados. Então, assim, não tem tantas questões ali que você possa tomar caminhos tão alternativos, né? Então, você tem ali, você ajuizou uma ação, você vai ter que fazer ali uma contestação, senão aquela ação vai seguir, uma pré-executividade, enfim, você tem caminhos ali muito bem definidos para você encaminhar. Então, o que você pode fazer exatamente é isso. No momento da entrada da ação ali, você já consegue extrair, né? Como eu comentei com você, com o técnico de inteligência artificial ali, notoriamente ali, a extração de entidades nomeadas, quando você consegue identificar ali classificações como CPF, sexo, endereço, nome da parte, se tudo que você tem ali de pré-requisito foi atendido. O pré-requisito foi atendido, eu vou encaminhar. Não foi atendido, eu já posso fazer uma devolução de ofício ali, tá? Um ato que é um ato que não precisa ser prévio nem de um magistrado, pode ser do próprio servidor ali da... dali da vara. Então, assim, você já consegue automatizar essas pequenas coisas. E dali para frente, você consegue já tomar grandes decisões, né? Em cima disso. Então, hoje é muito já praticado dentro da nossa realidade para que fluxos de execução fiscal já sejam automatizados, já cheguem para o magistrado ali já com sugestões de encaminhamento do que deve ser tomado, por exemplo, no lado de tribunais. No lado de procuradoria já acontece exatamente a visão contrária. Você recebe ali um pedido, normalmente ali de uma ação ali para o Estado ter que indenizar alguém ou algo nesse sentido, você consegue a partir dali você tomar ações e já entregar aquilo ali para o procurador que vai tomar a decisão já com pequenas sugestões do que deve ser feito. Olha, nesse processo aqui a matéria pedida foi essa, o último documento que você utilizou para fazer essa sugestão foi esse e sugerimos isso aqui. E aí ele vai caminhando em cima disso para trilhar o seu caminho. Então, assim, hoje que nós já temos ali já em produção em cliente vai muito nessa linha, sabe? De fazer sugestões. Ainda não tem uma automatização que ela parta do começo ao fim sem uma avaliação ali do magistrado e do próprio procurador, promotor que está do outro lado. A gente preza muito ainda pela essa autonomia ali do usuário na ponta final. Mas é como você colocou, se um fluxo desse bem definido poderíamos sim partir para tentar já automatizar do começo ao fim porque a tecnologia já existe para isso. Vamos falar agora um pouquinho do lado que poucas pessoas falam que é o lado dos erros e dos medos. O que já aconteceu? Tem algum exemplo que você possa dar de coisas que já aconteceram? Por se tratar de tecnologia, é óbvio até de existir algumas situações que saem do controle e que não saem como esperado? Tem algum caso que você tenha disso ou alguma coisa que você fale não, isso aqui a gente precisa ter medo porque muita gente tem medo da inteligência artificial. Não, isso aqui a gente precisa ter um pouco de receio. O próprio Elon Musk mesmo é um dos que tem essa visão mais bom, a gente tem que ter um jeito de regulamentar a inteligência artificial porque é uma coisa muito poderosa e tal. Qual que é a sua visão sobre esses erros e os medos que a gente deve ter ou não? Não precisamos ter medo e é uma coisa natural e que a gente vai dar conta de superar e dominar. É não, eu acho que assim talvez não tanto quanto o Elon Musk que o Elon ele está sempre numa visão muito mais à frente um cara que está à frente ali do nosso tempo então ele está prevendo situações que provavelmente vão acontecer mas talvez a gente não esteja aqui ainda para presenciar. Mas nós temos exemplos práticos sem querer polemizar agora mas vamos trazer um exemplo por exemplo da China veja o quanto que a inteligência artificial é utilizada lá no dia a dia da população para tomar decisões então assim exatamente você precisa pensar o quanto você quer utilizar da IA porque assim você utilizando o IA em conjunto com as ciências já estudadas já entendidas de psicologia de entendimento do comportamento humano você consegue gerar tendência nem prever tendência mas é gerar tendência do que deve acontecer o crédito social é utilizado para você poder tomar algumas decisões são questões éticas muito perigosas tem todo um lado ético da inteligência artificial tem alguns livros depois eu posso até indicar na biografia ali dois agora muito interessantes um sobre as nove bigs as americanas e chinesas que trabalham com IA também tem um outro muito interessante ali que é armas de destruição em massa então se você recomendo bastante esse segundo armas de destruição em massa esqueci o nome da autora agora mas enfim ela mostra o quanto que o uso de inteligência artificial estatística já é utilizado hoje no nosso dia a dia para definir a nossa vida sem que nós tenhamos a menor condição de saber o que está acontecendo desde a obtenção de crédito a obtenção de vagas de emprego a obtenção de melhores condições de trabalho então tem toda uma questão ética assim onde a inteligência artificial já está sendo utilizada e que precisa ser pensada o Brasil foi pioneiro com o seu projeto de regulamentação da inteligência artificial mas ele ainda carece de mais estudos porque ao mesmo tempo que ele tentou cobrir muitos aspectos ele deixou algumas questões muito sérias ali de fora ele se preocupou muito com a responsabilidade civil ali do operador da IA dos gestores e operadores mas a questão é muito mais ampla do que isso precisa realmente de uma abertura para discussões porque uma coisa é fato regulamentado ou não a IA vai ser utilizada já está sendo então a gente precisa tentar ali encontrar um meio termo ali para não proteger demais mas também para não deixar tão em aberto para que a gente não tenha consequências tão sérias como as que nós vislumbramos hoje que olhando muito de fora lá na China por exemplo o que você acha que é importante que deveria ter constado mas não existe ainda na nossa legislação eu acho que assim a questão da visibilidade sabe a gente precisa entender ali como que nós estamos sendo avaliados modelos que são utilizados para tomar decisões que tem afeto ali do cunho público precisam estar abertos para ser auditados sabe se eu uso esse modelo para tomar uma decisão que afeta a minha vida a sua vida a condição de acesso a algum serviço eu tenho que ter direito de saber o que está sendo usado para considerar aquilo quais são os prismas que estão sendo usados quais são as variáveis quais os dados estão sendo imputados para que você chegue àquela condição de que eu não posso ter acesso a um item B que outra pessoa pode sabe isso é muito complexo a gente precisa da visibilidade disso porque do contrário num futuro muito breve nós vamos estar sendo geridos ali por caixas pretas que a gente não sabe por que que nós estamos sendo direcionados àquele caminho tem até uma algumas críticas que eu já vi pegando aí o próprio robô que a gente tem do Supremo Vitor uma das maiores críticas que eu vi é o seguinte ele estava fazendo a seleção estavam sendo feitas decisões seleção dos temas de recurso repetitivo mas o advogado o jurisdicionado ele não estava sendo cientificado de que aquela decisão e aquela classificação foi feita por um robô isso aí poderia gerar várias várias consequências ali tanto para a pessoa saber bom não está legal porque foi um robô então a gente precisa ter noção como sociedade que aquilo ali não está funcionando e a gente precisa ter melhorias ou num cenário contrário poxa está maravilhoso está melhor do que os próprios juízes então vamos continuar mas esse tipo de omissão de informação não sei se é uma coisa proposital para não assustar as pessoas e gerar mais ainda uma situação de estresse por exemplo advogado não pode aí começa as argumentações que a lei não permite não fala nada etc ou se realmente é uma coisa que para como entidade mesmo eles entenderam que não faz sentido colocar esse disclaimer assim é uma coisa que não é relevante para o processo qual que é a sua visão você acha que dentro desse cenário em que a gente vai ter cada vez mais inteligências artificiais se não tomando decisões pelo menos fornecendo os argumentos para e os elementos para as tomadas de decisões você acha que isso tem que ser comunicado ou não é tão relevante assim então Gustavo sobre o caso concreto do Vitor é difícil a gente analisar estando aqui estando de fora sem ter uma visão interna do que ele pensou mas eu imagino pela vivência dos anos que nós temos que toda a decisão foi tomada ali com a melhor das intenções e que o sentido talvez é que tudo está muito novo sabe desculpa já te interromper só porque me veio uma coisa na cabeça você sabe como está a assertividade do Vitor por um acaso não não eu acompanhei muito a implantação do Vitor no início mas já tem algum tempinho que eu não estou acompanhando então realmente não tenho nenhum dado concreto agora para passar sobre isso tá beleza mas o que eu sei é que assim a forma como ele foi trabalhado ele foi criado um modelo de inteligência artificial de rede neurais recorrentes para que ele pudesse trabalhar é o que nós temos hoje ali como a tecnologia até mais alto nível tá então assim tudo que está sendo utilizado ali realmente é o que está agora no hype na crista da onda quanto a questão da comunicação o que eu acho que me cabe colocar aqui é que assim eu como pessoa o indivíduo da via que entendo que todas as ações tomadas por IA devem ser notificadas para que a pessoa ali na ponta saiba que aquilo ali não passou por um ser humano então assim caso você identifique que tem algum erro ali seja mais fácil você recorrer daquele porque é como você bem disse é fato os seres humanos erram a IA também vai errar a gente tenta que a IA tenha uma certividade tão boa ou melhor do que o ser humano mas é fato que ela vai errar então é interessante que a pessoa que está recebendo aquela decisão saiba que ela foi ali auxiliada ou tomada integralmente ali por uma inteligência artificial para que ela possa ter o direito de recorrer e aí que eu faço o contraponto com o que a gente comentou alguns minutos atrás que é a questão ali da clareza de como que você chegou naquela decisão quais foram as variáveis utilizadas para que você tome aquela decisão porque muitas das vezes o que está levando aí a tomar decisão errada talvez que a informação passada para ela não foi a melhor para aquele caso mas pensa no judiciário são diversos fatores será que a gente conseguiu treinar o suficiente para todos os casos será que ela generalizou bem para entender aquele caso concreto ou será que para aquele caso concreto ele faltou informações então ela usou ali um pressuposto ali equivocado e tomou a decisão errada então volta a falar eu não conheço ali a implementação de dentro do Vitor mas de maneira geral acredito que sim que essa informação de que houve um apoio ou uma decisão integral por uma inteligência artificial deve constar ali de quem recebe a decisão até porque são dois pontos muito importantes que eu vejo o primeiro processo geralmente é vida quando você tem um processo judicial aquilo ali vai impactar na sua vida de uma forma muito grande para nós advogados que estamos acostumados a lidar com o processo e para os juízes que tem centenas de milhares de processos para julgar é mais um mas mais um assim é um volume então não tem toda aquela questão emocional que tem para o cidadão para o judicionado mas para cada uma daquelas cada uma daquelas partes aquele processo ele vai influenciar na vida da pessoa então tem um impacto muito grande e dois que qualquer coisa que você começa a falar em milhões por exemplo você tem 100 milhões de processos pendentes no Brasil se você tem 1% de erro já é coisa para danar muita gente é muita coisa errada por mais que estatisticamente seja um valor ridículo 1% menos de 1% é muito baixo às vezes está errando mais do que os humanos estão errando é muito fácil você criar uma narrativa distorcida de que não dá certo porque a gente teve 100 mil erros é uma coisa muito chama muita atenção quando não é essa a realidade é são situações bem complexas como você colocou matematicamente você falar que você está errando 1% é uma estatística nossa maravilhosa mas 1% exatamente 1% em cima de grandes números é muita coisa o que a gente sempre costuma é só pesar e quando a gente está trazendo para a área de informática é como você bem colocou quantos por cento normalmente o ser humano estava errando aí você começa a ter um bom prisma se realmente a aplicação da IA ou da automatização ela está sendo melhor do que a decisão tomada pelo ser humano porque às vezes a gente coloca não a IA está errando 1% 1% em cima dos grandes números é um milhão de casos mas quanto que antes havia de divergência entre o que o ser humano estava decidindo e o que a IA está decidindo são bons prismos para a gente avaliar sobre a manutenção uma eventual descontinuidade de uso de uma IA para determinado feito é isso mesmo e outro ponto que você tocou que é uma discussão também muito grande e importante é essa questão de nós entendermos o que essa inteligência está fazendo para que chegue a determinado julgamento eu já ouvi também algumas pessoas falar que 100% às vezes fica tão complexa a inteligência que nós não vamos conseguir saber realmente qual caminho que ela está fazendo para tomar determinada decisão para que a gente possa fazer uma auditoria enfim qual que é a sua visão realmente isso acontece ou é possível a gente conseguir traçar um caminho ou pelo menos ter alguma forma de auditar sei lá de alguma maneira que bom o erro está acontecendo ali então eu vou ter que fazer uma intervenção ali naquela inteligência como que funciona isso é possível realmente com essa evolução a gente conseguir sempre rastrear vamos dizer assim para trás o que foi feito qual que foi o que levou essa inteligência a tomar determinada decisão para corrigir os erros então existe toda uma área de estudo chamada de inteligência artificial explicada que é exatamente em cima disso então só para ser rápido e rasteiro para a gente poder definir mais à frente se a gente utiliza as técnicas mais modernas ali o hype a gente tem uma grande dificuldade em trazer explicabilidade ali para o modelo porque os modelos de rede neural de correntes ali eles realmente eles chegam a ter um número de camadas a gente usa o termo de rede neural porque ele simula o nosso pensamento então ele é uma rede é uma simulação de uma rede neural humana trazida para um modelo matemático ali com toda a complexidade atrelada então para que você tenha ali decisões para que você tenha a complexidade maior a ser tomada você colocando camadas extras cada nova camada extra nessa rede neural traz uma complexidade maior de uma explicação então nós não temos ainda no direito algo como já existe para a área de medicina onde você tem uma limitação de até onde você pode ir exatamente para que você tenha ali uma explicabilidade clara do modelo então quando você pensa hoje nos modelos que apoiam ali a decisão de tomadas médicas decisões médicas você tem até onde você pode ir exatamente porque você tem um trade-off ali olha se eu usar o modelo agora de rede neural com 250 camadas com 300 camadas eu não consigo explicar como eu cheguei naquela decisão provavelmente eu vou chegar na decisão acertada tem um grande índice ali que eu vou ter ali uma certidade de 90% 95% mas como eu explico como eu cheguei naquilo ali então é um trade-off muito claro o que você está dizendo então é tipo assim eu até poderia ter uma assertividade maior vamos supor eu estou trabalhando com uma assertividade de 90% eu até poderia ter 95% 98% mas aí a partir desse momento eu não consigo explicar mais como que foi o entre aspas raciocínio da máquina então eu paro no 90% por mais que ela seja menos eficiente mas eu garanto ali que eu consigo explicar isso exatamente o trade-off é exatamente esse Gustavo é eu chegar num ponto onde eu consiga ter uma assertividade que justifique a aplicação do modelo mas que eu consiga exatamente ter uma explicação para ele e aí só para retomar um ponto que nós falamos é nesse ponto que eu senti que a nossa legislação ainda falha um pouco sabe a gente precisa ter uma definição de até onde eu posso chegar para que eu tenha uma explicação do modelo a gente se preocupou muito com a responsabilização civil de quem está operando e ótimo acho que esse é um ponto que tem que ser coberto mas assim numa versão 2 numa versão 3 acho que talvez a gente possa evoluir para essa questão da explicabilidade do modelo não é só punir mas explicar porque eu cheguei ali definir limites para que eu possa para algumas situações talvez eu não possa utilizar um modelo mais complexo do que eu vou perder a explicabilidade dele e aí os casos jurídicos e de medicina são pontos muito fortes para a gente refletir sobre isso não sabia disso não sabia dessa questão da medicina mas como que isso foi definido lá na medicina foi nessa quantidade de camadas ou na tecnologia utilizada como que funciona isso só para a gente tentar fazer um paralelo do que a gente consegue chegar no direito pronto então isso vem em definição de conselhos internacionais de órgãos internacionais aqui no Brasil a gente não tem muito ainda isso mas a gente aplica o que vem de fora então você tem ali que você precisa explicar o que você está fazendo de maneira clara então você pode usar entre aspas o modelo que você quiser desde que aquele resultado possa ser explicado e aí automaticamente ao fazer isso você ali corta nas opções modelos muito complexos onde você vai ter ali uma assertividade muito grande mas você não vai conseguir rapidamente explicar no porquê você chegou então se você vai fazer ali uma previsão vamos trazer para um caso aqui prático uma previsão ali naquela imagem ali está uma massa de tumor ou não eu tenho que chegar e poder explicar qual foi as variáveis que eu analisei para identificar se naquela massa ali naquela suposta massa é um tumor benigno ou um tumor maligno ou é simplesmente um erro ali da imagem então assim eu preciso explicar de maneira clara se eu uso uma rede neural recorrente muitas camadas eu tenho dificuldade grande em fazer essa explicação então nós normalmente utilizamos ali quem trabalha com isso eu sou um mero curioso trabalha com modelos mais simples de técnicas de A já bem antigas como eu falei lá de 60, 70, 80 mas você consegue ter uma boa assertividade você tem uma massa de dados suficiente para treinar mas com a condição de explicar o que você usou para tomar aquela decisão Ah, entendi legal mas a gente ainda na prática não é uma coisa nem que para o direito ainda está sendo demandada porque a gente ainda está no nível anterior a gente ainda está caminhando ali tentando desbravar o início dessas questões todas que a gente tratou de mais de poder auxiliar mesmo do que fazer efetivamente a decisão então assim a sua preocupação pelo que eu estou entendendo seria mais para a gente já ter esse limite numa legislação bem definido ali do que na prática porque isso ainda não está acontecendo a gente não tem esse nível de inteligência tão avançado que já está funcionando em algum lugar É, não temos tantas soluções até onde eu conheço ainda já com esse nível de complexidade tão grande mas é como eu comentei contigo há pouco tempo quando você perguntou sobre a visão de futuro isso vai acontecer e não vai demorar muito então e aí a gente gera aquela dificuldade você como operador do direito sabe disso muito bem que é de você lançar uma regulamentação que ela já está defasada frente ao que o mercado já está implantando então se eu chegar agora e exigir uma explicação e eu já tenho modelos que tem uma assertividade muito alta que estão resolvendo problemas práticos e que não conseguem explicar como que eu vou barrar que esses modelos estejam utilizados se eles estão me dando um resultado só que é como você colocou eu vou ter aquela obscurescência ali daquele 1% 2% que eu estou errando do porquê que eu estou errando e aquelas pessoas que estão sentindo na pele ali como você colocou é um processo que no final remete a uma vida de uma pessoa uma decisão ali de uma família ela vai estar sendo prejudicada então se eu já conseguir definir o rumo agora eu consigo que as empresas que todo o mercado possa seguir nesse rumo e não ter surpresas lá na frente não ter a tal da insegurança jurídica que acontece tanto Entendi E para a gente já ir agora caminhando aqui para o final do episódio o que você acha que a gente deve ficar mais empolgado diante de tudo isso que a gente falou o que você vislumbra como algo promissor e que vai ter um impacto muito positivo na atuação no Poder Judiciário o que você o que está te chamando a atenção? Então eu acho dos pontos que nós comentamos dois pontos que eu queria destacar que eu acho que vão ser muito úteis tanto para o magistrado lá na ponta final quanto para os advogados aqui na outra ponta do processo está nessa questão dos resumos para que você consiga identificar ali rapidamente uma ação ali os pontos principais ali os argumentos e as teses utilizadas e na proposição de documentos mas não aquele modelo padrão que nós temos hoje que é derivado lá daquelas partículas de mesclagem tão conhecidas lá de soluções como a pacote office ali do Word e seus correlatos ali mas que você possa a partir do entendimento de que naquela petição ali você tem dois ou três pedidos que argumentam em cima de duas ou três teses você começar a sugerir trechos específicos para aquela resposta sabe? Porque hoje a gente ainda trabalha no modelo ainda faço a sugestão do melhor modelo para aquela resposta mas assim o grande pulo do gato acredito eu para os próximos passos é você conseguir identificar ali através dos pedidos o que está sendo tratado tem danos morais tem um pedido de indenização tem uma questão ali de matéria de direito beleza eu vou sugerir na outra ponta baseado no que eu estou identificando ali de causa raiz a melhor resposta principalmente para o trabalho ali de massa que é onde eu vejo que isso vai ser muito utilizado essa IA onipresente onisciente que vai ser capaz de fazer tudo ainda é coisa de filme está muito longe dela hoje a nossa IA ela tem que ter uma aplicação prática ali concreta para um caso específico então eu imagino que esses casos específicos nesse primeiro momento são as demandas de massa tanto da ponta do judiciário quanto da ponta dos advogados então você conseguir sinalizar e gerar ali trechos de documento que possam ser rapidamente utilizados a partir da base de conhecimento interno do escritório e da próprio órgão ali e se preferência fazendo um link ainda com as mudanças de jurisprudência dos tribunais superiores cara vai ser um ganho de produtividade excelente para todas as pontas e não é algo que está muito longe sabe a gente já está ali nas milhas finais para entregar isso que maravilha aí me surgiu uma outra dúvida você falou aí já está com a jurisprudência dominante mas como que você introduz a mudança dentro disso tudo porque a gente sabe que várias posições tanto jurisprudenciais doutrinárias elas vão evoluindo ao longo do tempo como que você faz para que essa inteligência artificial ela não fique estagnada que você consiga introduzir uma determinada mudança ali dentro então hoje como a gente comentou nós vivemos o cenário da big data da multiplicação da informação então a informação ela está disponível no momento que o magistrado deu lá o seu entendimento final a sua decisão lá colegiada ou individual sobre aquele processo minutos depois aquilo ali está publicado está no site do tribunal está no processo e algum robô está capturando aquela informação tá então pode ter certeza no momento que sair uma decisão poucos minutos depois diversos robôs já capturaram eles já trouxeram para a sua base de dados tem muitas empresas que trabalham somente com isso o que precisa agora é orquestrar esses serviços sabe Gustavo eu já tenho o serviço que captura eu já tenho o serviço que analisa já tenho o serviço que toma decisão quando eu conseguir ter ali facilmente suplugável para que eu consiga capturar rapidamente alimentar a minha base para que a base não fique ali defasada e essa base seja considerada para que eu tome decisão ali vamos dizer no mundo ideal ali no D mais 1 a gente vai ter uma produtividade muito grande porque é bem como você colocou escritórios de massa eles hoje trabalham e são avisados dessas mudanças alguns dias depois que elas aconteceram naquele meio do caminho ali muito documento é feito baseado ainda no entendimento que já caiu que quando chegar a ser julgado lá pelos órgãos superiores vão ser obviamente ali denegados porque o entendimento mudou quando eu conseguir fazer essa comunicação de ponta a ponta aí a gente vai ter realmente ali um escritório uma procuradoria uma promotoria uma defensoria que vai estar trabalhando ali muito feliz porque vai ter ali a comunicação em tempo real e a decisão em tempo real é o que eu volto a dizer tecnologia para isso tudo hoje já existe agora fazer todo esse meio de campo para que isso funcione é que é talvez ali a grande nata do que a gente tem para trabalhar mas em situações por exemplo o que eu queria saber mais era assim situações de vamos pegar o meu clássico exemplo de dano moral atraso de voo ali em que já esteja acontecendo a gente já tem ali uma inteligência que já está fazendo sentença já está saindo sentença e aí o entendimento é que bom estando comprovado que houve o atraso do voo e que teve o prejuízo dano moral ponto né ok e aí as sentenças estão sendo proferidas no meio do caminho veio uma pandemia e aí eu tenho uma coisa que não é uma variável que não existia antes que é bom teve um atraso do voo mas foi por causa de pandemia força maior e tal então não tem dano moral por exemplo como que eu consigo fazer inteligência é o seguinte era assim até chegar a esse fator novo que é a pandemia que joga isso eu acho que eu acabei de dar a resposta quando você se trata que a pandemia é uma coisa por exemplo de força maior automaticamente ele já excluiria é besteira não não tranquilo mas não acho besteira não mas pelo contrário Gustavo quase todas as empresas de logística por exemplo viveram essa dor agora no primeiro momento da pandemia cálculo de frete cálculo de tempo de entrega tudo foi prejudicado porque você treinava ali normalmente o modelo periodicamente uma semana 15 dias um mês para que ele tomasse decisão e aí veio a pandemia e mudou tudo de uma hora para outra então o que você faz num caso tão drástico como esse você tem que realmente ter uma previsão do sistema de que você tem um fator externo que você vai pesar ele nas suas decisões e eu acho que o grande questão da pandemia para a área das empresas de atividade finalística que usam modelos para a tomada de decisão foi acrescentar esse condicionante ao sistema que muitas não tinham ouço dizer que talvez a maioria não tenha afinal não vivemos nessa geração atual um evento tão complexo quanto esse último da pandemia então realmente eu ouvi casos relatos em outros podcasts de empresas de tecnologia que elas foram obrigadas realmente a fazer uma atuação rápida para inserir uma penalidade no modelo ou algo do tipo para que ele pudesse refletir aquele momento atual até que você tivesse dados suficientes para retreinar o modelo para a situação corrente Ah, entendi entendi Maravilha, Davi então eu vou só te fazer agora para a gente já finalizar umas perguntas rápidas para você qual foi a dica mais valiosa que você já recebeu? Pode ser dica profissional ou dica de vida mesmo dica pessoal Cara, então vou ser um pouquinho um clichê mas assim foi uma das primeiras que eu tive para quem trabalha com informática é uma massa mas para quem trabalha com direito também é nunca parar de estudar tem uma brincadeira na nossa área de take enquanto nós estávamos conversando agora surgiram 15 frameworks de javascript novos então se você parar de estudar o tempo passa por cima de você E o que que significa sucesso para você? Ah, sucesso é um conjunto de fatores então o sucesso é a felicidade profissional é a felicidade pessoal eu acho que um sem o outro não tem sentido Boa e para quem ficou interessado nos assuntos que a gente discutiu e está na hora de você fazer indicação aí dos livros dos sites qualquer referência que você tem aí para quem quiser buscar mais mais informações Pronto, então enquanto a gente falava aqui eu fui buscar eu recomendo muito a leitura do Armas de Destruição em Massa da Kate O'Neill ele já está traduzido para o português mas para quem tem a fluência em inglês existe o original em inglês eu recomendo para quem puder ler o original em inglês nós comentamos sobre o robô jogador tem um livro bem interessante de um juiz aqui de Santa Catarina e de um ex-colega nosso aqui o Daniel também muito interessante trazer pensamentos sobre um eventual robô jogador e suas consequências para quem quer estudar um pouquinho sobre inteligência artificial acho que hoje no mercado tem diversos sites que asseguram o entendimento eu recomendo muito o curso básico da Data Science Academy não estou recebendo o ROID e o curso é gratuito mas assim para quem quer ter uma visão ali e depois poder se inteirar melhor acho que é um bom caminho para quem tem área de direito pessoalmente eles fazem muito paralelo com a área jurídica e a área médica que são bem interessantes e quem quiser falar um pouquinho comigo eu estou no LinkedIn e estou no Twitter eu vou deixar os links aqui com o Gustavo e vai ser um prazer conversar com quem tiver alguma dúvida sobre esses assuntos eu sou caradoco por tecnologia e direito então se tiver alguma coisa que eu possa ajudar é só dar uma pingada lá maravilha para quem quiser então os links vão estar na descrição do episódio Davi mais uma vez muito obrigado por participar do Direito 4.0 Gustavo eu que agradeço como falei sou um ouvinte do podcast então foi uma honra poder participar aqui e parabéns pelo trabalho de vocês que tem trazido muita visão para quem é da área de tecnologia e da área de direito do mercado que nós temos para explorar então obrigado pela oportunidade eu que agradeço para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios siga o Direito 4.0 no seu player favorito siga o nosso Instagram que é arroba direito 4.0 podcast e também estamos no LinkedIn é só procurar Direito 4.0 podcast até o próximo episódio pessoal